Por favor, sente-se, fique à vontade. Tem tanta coisa que eu quero entender. Vamos começar o seguinte, antes até da gente focar especificamente na tua história. Uma pessoa consegue a nacionalidade dela de algumas formas. Primeiro, quando ela nasce num país, ela ganha aquela nacionalidade. Eu, por exemplo, nasci no Brasil, sou brasileiro. Dependendo da legislação de cada país, às vezes a pessoa vai ganhar nacionalidade pela nacionalidade do pai. Então, o pai é, sei lá, italiano, o filho vai ser italiano. O que é que aconteceu que você não conseguiu nem de um lado nem de outro ter uma nacionalidade, Mar? Sim. No meu caso, eu nasci no Líbano. Meus pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento deles é ilegal porque são de diferente religião. Na Síria. Então, eles fugiram da Síria, foram pelo Líbano. Eles fugiram para o Líbano para casar? Para casar. Eles casaram, claro, dentro da igreja, mas esse casamento não foi registrado e não pode ser registrado porque no país de origem deles, eles não podem registrar. Eu e meus irmãos, nascidos no Líbano, a gente não somos libanês, porque Líbano, igual que você falou, é de sangue. Se seus pais são libanês, você é libanês. Como meus pais não são, então eu não sou. Então, por exemplo, até o exemplo do italiano que eu dei. Se um italiano, pais italianos se mudam para o Líbano e lá nasce uma criança, ela não vai ser libanesa, ela vai ser italiana. Isso. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde ali vai ter dupla nacionalidade. Vai ser americano porque nasceu nos Estados Unidos, vai ser norte-americano porque nasceu nos Estados Unidos, mas ele também vai poder adquirir a nacionalidade brasileira porque tem pais brasileiros. Isso. Pais italianos. É, naquele caso, pais italianos. E no seu caso, inclusive, como você comentou, você não é filha única, os teus irmãos, eles também viveram essa situação de não terem uma pátria. Isso. E vocês ficaram por quanto tempo nessa situação? Eu morei lá no Líbano por 26 anos, sem nenhuma nacionalidade, sem nenhum papel que fala que nem eu. Então, eu não tinha... Gente, é muito incrível. Porque como é que a pessoa vai para a escola? Como é que a pessoa faz uma consulta médica? Você não consegue fazer. Por isso, eu comecei para buscar uma outra solução para sair de lá. Não para causa de guerra, nem nada. Porque eu não existia lá no Líbano. Então, eu não conseguia nem estudar. Estudei, porque na época, quando eu estava criança, a gente tinha lá no Líbano guerra civil. Então, minha mãe conseguiu registrar em uma escola armênia lá, perto da casa. Consegui. Mas chegando na faculdade, eu queria fazer medicina. Não consegui. Porque não tinha uma certidão de nascimento. Isso. Não tinha nem um papel, nem passaporte, nem RG, nem CPF. Nada. Nada, nada, nada. Então, eu consegui estudar medicina. Comecei para buscar outras universidades, outras faculdades. Até um me aceitou. Mas como é privada, teve que trabalhar. No trabalho também, não conseguia trabalhar. Porque meu trabalho não foi registrado. Não tinha documento para ser registrado. E desde que eu tinha 16 anos, eu comecei para buscar soluções. O que eu posso fazer? O que eu posso... Onde? Quem sou eu? Como eu consigo me identificar? Como que é? Sou libanesa? Sou síria? Quem sou eu? Eu comecei para escrever uma carta. Minha história. Toda. Eu comecei para mandar para presidente, para ministérios, para todo mundo. Até talvez eu consiga uma resposta. Você tentou, inclusive, visitar várias embaixadas de diferentes países no Líbano. Todas. 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 Sem exceção nenhuma. Coloquei todas. China, Índia, Canadá, Estados Unidos, Europa. Todas. Sem exceção nenhuma. Porque queriam solução. Porque a situação começou para piorar. Eu estava lá em um casamento. Passei mal. Teve uma alergia bem grave. Eles me levaram para o hospital. Não fui atendida. Desmaiei e não fui atendida. Porque não tinha documento para apresentar. Parece que você tinha um problema de saúde já há bastante tempo com alergias, né? Sim. É uma alergia que se chama urticária. Então, você não sabe de que é essa alergia. Isso. E aí, você sempre teve dificuldade para poder visitar um médico. Talvez por isso o teu desejo de ser médica, né? Já que eu nunca consigo, deixa eu ser médica. E você acabou, nessa última vez, passando muito mal e não podia ser atendida porque não tinha um documento. Isso. Porque não tinha documento. Eles não me atenderam. E aí, a gente foi para um outro hospital e fui atendida pelo nome de uma amiga minha. Porque já não tinha mais solução. Ela falou o nome dela e isso, esses documentos dela, atendem ela. E fui desse jeito que fui atendida. E aí, eu assim, já tinha ouvido falar de situações como essa. Mas entrando em contato com a tua história, isso fica muito forte, muito impactante. E talvez muita gente que está acompanhando aqui o programa não saiba nem que isso existe, né? E se você, de repente, está olhando aqui para a Marra e está pensando assim, gente, coitada dessa garota, ela é única, né? Não existe igual. Não. Existe. São alguns casos. Eu tenho um número aqui. No Brasil, segundo o Ministério da Justiça, são quase 1.800 pessoas. No mundo. Não é mais? Mas, no Brasil, a gente não tem um número certo, mesmo se você entra em contato com ONU, com as Nações Unidas, com o CONAR e o Ministério da Justiça e tudo, eles não têm porque é apátrida. Então, você não tem registro. Eu tive esse registro porque, no meu caso, fui bem específico que fui colocada lá como apátrida de nacionalidade. Agora, a ONU estima que são 10 milhões de pessoas no mundo. No mundo. Ou seja, estima. Estimação. Isso. Porque também não tem como comprovar porque a pessoa está lá sem documento, sem registro e tal. Porque mesmo no Líbano, se a polícia me parava no Bledo, em algum lugar, eu vou direito para a prisão porque estou sem documento. Teve que apresentar documento para sair de lá. Gente, uma coisa assim. Por isso, a gente... Você deve ter enfrentado muita coisa. Infelizmente. Eu estou ainda, mas vai passar. Deixa eu tentar entender. Mas só para completar, olha, a ONU estima que são 10 milhões de pessoas no mundo. 10 milhões de pessoas, gente, é muita gente, tá? Não é pouca gente, não. Se você parar para pensar, o Uruguai tem o quê? 3 milhões e meio é a população de Portugal. Desculpa, do Uruguai. Eu estava pensando em Portugal porque Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então, assim, é praticamente pegar todas as pessoas que não têm pátria no mundo, dá um país do tamanho de Portugal. Então, é muita gente. É muita gente, sim. Bom, você está no Brasil já há 3 anos e meio? 3 anos. 3 anos. Está aqui brasileiríssima, toda com a bandeira aí no pescoço. E o Brasil foi o único país que te aceitou. Não só você, como os teus irmãos vieram para cá. Como é a sua situação hoje? Você é brasileira? Não. Não, não, não. Quero sim. É um sonho sim, mas não sou ainda. Brasil foi o único país que me acolheu. Então, com muito orgulho que eu estou com essa bandeira. Quando a gente escreveu essa carta, em 2014, Brasil abriu o portão para refugiados sírios. Eles me consideraram como síria, me deram um lecet passé, que é um passaporte marrom, para eu conseguir entrar no Brasil. Entrando aqui, a gente pediu refúgio. Ah, ok. Porque o Brasil me identifica como apátrida, mas eles não têm mecanismo ainda para resolver isso. Não tem um mecanismo legal, não tem uma legislação feita para casos como esses. Isso. Mas foi agora, em maio, que foi aprovado pelo Congresso e pelo presidente Temer, que o novo lê de imigração tem um capítulo tudo que fala sobre apatridia, que vai entrar em vigor agora, em 22 de novembro. Ah, ok. Estou esperando esse, estou torcendo por isso. esperando que em 22 de novembro, quando esse lê vai entrar, vai falar da apatridia, vai falar o que eu preciso fazer para virar cidadão brasileira, porque como refugiada, eu tenho o direito de cinco anos para viver, trabalhar, fazer tudo aqui no Brasil, dentro do Brasil. Não sou brasileira, sou refugiada apátrida. Então, depois de cinco anos, vou ser renovada outros cinco anos. E não tem solução. Porque para pedir uma atualização extraordinária, que depois de 15 anos moraram aqui no Brasil, direito e tudo, você tem que apresentar muitos documentos que eu não tenho. Certidão de nascimento, seu país de origem que você nunca fez um crime. Então, eu não tenho isso. Se esse lê não foi aprovado, eu já ficaria apátrida. Você hoje tem um CPF? Tenho. Estou pagando impostos. Estou pagando impostos, inclusive. E com esse número de CPF, você pode trabalhar? Tenho carteira de trabalho, tenho CPF, tenho registro nacional de estrangeiro, que é a RNI. E, graças a Deus, no primeiro dia que eu cheguei no Brasil, eles me deram mesmo pedindo refúgio, antes que a decisão foi que eu sou refugiada, eles me deram um CPF e cartão de trabalho. Tá. Trabalhar. Mas, é Brasil, hein? Eita, está no Brasil, está sentindo na pele a vida. Não está tendo trabalho aí, não, por enquanto. Eu falava quatro línguas, sem português. Eu nem sabia que é Brasil, vocês falavam português. Eu achava que era espanhol. Eu achava que era espanhol. A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa. Ela chegou no Brasil sem saber falar oi, palavras dela mesma. Vocês estão vendo o português da menina, três anos aqui no Brasil. Parabéns. Você falava o quê? Árabe, que é a nossa língua, inglês, francês, armênio. Ah, ok. É agora português. Não tinha pátria, mas tinha muitas línguas. Formei lá, fiz mestrado lá. Não conhecia ninguém no Brasil. Fui, pesquisei na rede social do Facebook. Achei uma família brasileira, que acolheu a gente na casa deles, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a gente morou nos três, na casa deles. Ok. Então, fui acolhida para a família, fui apresentada para amigos, amigas. Comecei para ter essa vida nova aqui, mas com a mesma dificuldade que eu tinha lá. Então, pessoa que começou uma vida de zero, sem nada. Do começo. De começo. Uma duvidazinha. Você pode tirar passaporte? Hoje em dia, como eu faço parte da ONU, das Nações Unidas, que eu viajo para fazer as palestras e tudo, tenho um passaporte amarelo, que chama Passaporte Brasileiro para Estrangeiro, que não é reconhecido para nenhum país, que cada vez que eu vou viajar para fazer palestra mesmo, que eu viajo pela ONU para fazer palestra, a ONU tem que facilitar minha chegada. Então, eles conversam com o país lá, eles me dão uma autorização, um visto, um tudo, explica o que é esse passaporte. E meu visto é sempre dois, três dias. Vai lá, faz palestra. E volta. E volta. Eu faço isso com muito prazer, porque eu acho que minha história, se não chega para o povo, ninguém vai saber histórias dessas pessoas. E isso é o... Explica para a gente o projeto I Belong. Isso. O nosso projeto que é I Belong, que eu pretenso, inclusive, é essa nossa pulseira, que eu vou te dar. Oh, muito obrigado. Olha, gente, I Belong, projeto da ONU, que amarra a embaixadora informal da ONU para esse projeto. Começou em 2014. Esse projeto fala, em 2024, eles colocaram uma meta, que em 10 anos vão acabar com uma patrigia do mundo inteiro. Ok. Então, cada continente, eles começam para trabalhar. Eu, meu trabalho, faz parte da América, como o Brasil faz parte da América. Brasil, a gente tem um plano do Brasil, que chama o plano do Brasil, que foi escrito pelo ONU e tudo, como Brasil mesmo, que ele está tentando resolver isso, porque se ninguém vai falar do problema, ninguém vai saber que precisa de solução. Pelo ONU eu vou, faço palestras, converso, faço todos os problemas que a gente passa, porque além de ser refugiada, fugindo e tudo, sou apátrida. Então, igual a mim, tem 10 milhões de pessoas que não têm nem voz, nem tem ninguém falando deles, nem tem ninguém tocando esse assunto, com medo, se eles vão ser cobertos, eles vão à prisão. Claro. Preso. Você acha que tem alguma coisa que pode ser feita para que realmente esse número diminua? mudar? Claro, começando daqui do Brasil, que já está um passo bem avançado, já que está começando dentro de lei. Sabendo que aqui no Brasil, teve uma data antes de 1997, se você é nascido fora do Brasil, você não é brasileiro. Então, imagina você, de pais brasileiros, nascido lá no Líbano, ou lá na China. Não sei o quê. É apátrida. Depois que esse Líbano foi resolvido, eles colocaram um novo Líbano, se seus pais são brasileiros ou se é brasileiro, diminuiu muito o número de apátridas que existiam, de brasileiros apátridas. Diminui. Esse trabalho está feito pela ONU, junto com governos, que eles conseguem ver onde tem essas aberturas de legislação para conseguir alterar e fazer certo. Omar, quando a gente viaja para fora do país, é muito legal, a gente tira férias e não sei o quê, mas aí você está, de repente, 30 dias fora do teu país, quando você pega o avião de volta e você vê no aeroporto, eu, por exemplo, que sou brasileiro, vejo um verde e amarelo, parece que eu cheguei. I belong, né? Eu pertenço aqui. Por mais que me trataram bem lá no outro país, é aqui que eu existo, é aqui que eu pertenço. Embora você não tenha essa nacionalidade, existe algum lugar que você sente, não, aqui é a minha casa, aqui que eu pertenço, não tem o documento, mas tem o pertencimento emocional? É Brasil. É mesmo? Com três anos, o Brasil se tornou o teu lar. Sim, porque é o único país, onde eu posso falar que eu existi. Foi o único lugar onde eu teve um documento com minha foto e meu nome perto dele. Olha que um negócio bem, sabe, bem simples. Todo mundo já nasce com isso. Todo mundo já nasce com isso. ninguém pensa nisso, mas foi aqui no Brasil, onde eu tirei a primeira carteira de motorista, com 28 anos, que depois de 10 anos sonhando e tudo, que eu consegui dirigir um carro, fui aqui. Então, eu me sinto muito que eu pretenço para o Brasil. Eu me sinto brasileira, mas aí o povo olha para mim e ri, né? Como assim? Três anos morando aqui. Mas eu me apaixonei aqui. Claro, você foi aceita aqui, né? Eu já viajei, fui aceita aqui, já fui para todo lugar aqui no Brasil. Sabendo que, infelizmente, as pessoas que existem aqui no Brasil não são todos de bom, né? Claro, como em qualquer lugar do mundo, né? É, então, teve muito, enfrentei muitas coisas, teve muitos comentários que eles me comentaram, ah, vai lá para o seu país, ah, você é terrorista, ah, você sei que lá, sei que lá, mas tudo fica para trás. Para mim, que conta... As coisas boas foram maiores do que as coisas ruins. Com certeza, com certeza. Marra, prazer enorme ter te conhecido. Bem-vinda ao Brasil. Espero que realmente você fique aqui, se torne brasileira no seu documento, assim como na sua essência você já se tornou. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe o teu projeto com a ONU de ajudar tantas pessoas que talvez nem tenham tanto esclarecimento sobre esse assunto, porque você lida com o assunto sempre com um sorriso no rosto, né? Sim. Mas nem todo mundo tem essa situação. Que você possa realmente ajudar todas essas pessoas. Muito obrigada. Sabendo também que aqui no Brasil, o preço que eu paguei foi um pouco alto, que eu perdi um irmão aqui. Ele foi assaltado, né? Isso. Foi um tentativo de assalto, que eles assaltaram nada, mas foi um tentativo de assalto que eu fui o meu único irmão, sabe? Hoje em dia nós somos só dois irmãs. Então, o Brasil pegou de mim também, sabe? Teve um preço, né? Teve. Mas mesmo assim, como eu acredito em Deus? Então, eu acredito que é plano dele. Já ele fez o que ele precisava fazer. Mesmo com isso, eu sou orgulhosa do Brasil. Eu pretenço para o Brasil. Eu deixo isso bem claro, porque o povo fala, né? Teve muitos comentários também. Ah, ela perdeu o irmão dele, deixa ela voltar para a casa dela. Mas aqui é minha casa. Aqui é onde eu vou mudar o Brasil. Não que é o Brasil que vai me mudar. Eu vou mudar as coisas aqui do Brasil. Olha, precisamos de mais brasileiros como você, inclusive, viu, Marra? De verdade mesmo. Parabéns mais uma vez. E que Deus abençoe tanto você quanto a sua família, para que vocês tenham essa dor curada, né? Porque perder um ente querido dessa forma não é fácil para ninguém, ainda mais chegando a uma cultura diferente, né? Com essa cultura do não pertencimento que você viveu a sua vida inteira. Então, é muito difícil. Eu imagino o quanto vocês, seus irmãos, eram todos muito próximos e agora um elo, né? Deixou de estar ligado a vocês. Mas que Deus cure essa dor e possa fazer a vida de vocês dar muito certo aqui no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.